Câncer, o horóscopo do dia para ele, é para ela, o canceriano, meu ser de luz. Canceriano, segunda-feira tá como? Eu te falo agora. A luz tá toda serelepe na sua casa a doze e isso é um convite para você dormir até mais tarde, se puder. Claro, né? Você pode ter imprevisto em uma viagem ou um passeio diferente que planejou essa semana. Não se deixa bater nem fique chateada, afinal, imprevisto acontece. A lua pistola com o Netuno também pode despertar saudade ou preocupação com alguém que vive em outra cidade. Em vez de ficar remoendo sozinha, entre em contato. Um simples telefonema pode acalmar seu coração. À tarde você pode ter a chance de mudar ou resolver a situação que há tempos incomodava. Liberte-se de coisas e sentimentos que fazem mal. Vênus, na casa oito do seu signo, liberta a deusa Suelen que habita em você e promete esquentar o clima na paquera. Canceriano, romance e intimidade estão em alta na segunda-feira, tá bom? Você vai caprichar no jogo da cedulência e vai fazer tremer tudo. Vem comigo, palpite do dia 055041. A cor é azul. E pra você, meu ser de luz iluminado, canceriano, a compatibilidade amorosa é com virgem livre, escorpião e câncer. Meu ser de luz abençoado. Segunda-feira maravilhosa. Uma pergunta pra você. Como está sua vida? Você está passando por um momento que não consegue encontrar a luz no fim do túnel? Caos, desequilíbrio, às vezes o desespero. Isso em várias áreas da sua vida? Bom, se sua vida está sim e a resposta for sim, eu estou aqui pra te ajudar. Que tal fazer seu mapa astral e descobrir travas na sua vida financeira, amorosa e familiar? Quem você ama, não te ama? Quem você achava que era a pessoa da sua vida, não é mais, foi embora do nada. Brigas sem motivos. No trabalho, só brigas e desentendimento com chefes e superiores. Faça seu mapa astral 2990, o meu whatsapp está aparecendo na tela. Fale comigo, 2990, boleto, cartão ou pix. Vem falar comigo, promoção só este mês. Mapa astral destrave a sua vida. Astrólogo Maicon. Mapa astral 3-5 juí подписou. Espere a sua vida, mas muda a ter 19 graus. Vou gravar Lord Raquel? Pítamos então! Saí até a próxima próxima. e para 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 tudo você gostou que o sininho se inscreve no canal dá um curtir a gente aí por favor se você gostou do conteúdo 59 59 no youtube também no facebook eu sou o maico aquele beijo de abençoado e eu fui e aí e aí e aí e aí e aí